Trazendo agora um giro de notícias com os acontecimentos aqui da região centro-oeste e sul de Minas, com ela, Simoni Oliveira. Olá, Simoni, bom dia! Bom dia, Edgar! Bom dia a todos! Começamos o nosso giro de notícias pelo centro-oeste de Minas. Em Divinópolis, um grave acidente de trânsito resultou na morte de um ciclista de 29 anos na tarde do último domingo na rodovia MG 050. De acordo com a polícia militar, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Uma testemunha relatou que o motorista de um Peugeot 308, ao tentar uma ultrapassagem pela faixa da direita, perdeu o controle, bateu no guarde-reio e atingiu o ciclista que trafegava pelo acostamento. A polícia realiza as diligências para localizar o veículo envolvido. Ainda na MG 050, em Divinópolis, um motociclista de 26 anos ficou ferido após ser atropelado por um carro na noite do último domingo. Testemunhas disseram à polícia militar rodoviária que um carro Fiat Uno de cor branca estava no sentido Formiga quando colidiu na traseira da moto. O condutor fugiu logo após o acidente, não sendo encontrado pelas autoridades. A vítima foi socorrida pelo SAMU com ferimentos leves. Em Formiga, um grave acidente foi registrado na rodovia MG 050. Um carro e um caminhão bateram frontalmente. De acordo com a polícia militar, o motorista do caminhão disse que o homem de 56 anos, que dirigia o veículo Golf, fez uma ultrapassagem em local proibido e colidiu com o caminhão. A polícia disse que essa informação foi confirmada por testemunhas. A vítima foi socorrida. Em Arcos, um acidente foi registrado na BR-354. De acordo com a polícia militar rodoviária, testemunhas relataram que um Fiat Palio, conduzido por um homem de 54 anos com placas de bambuí, seguia de Iguatama para Arcos. Ao fazer uma ultrapassagem em local permitido, o motorista se deparou com uma fila de veículos trafegando o sentido oposto. Ao retornar o veículo para a mão de direção, perdeu o controle e o veículo saiu da pista e bateu numa árvore. O condutor teve ferimentos graves e foi socorrido pelo SAMU. Cinco pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito na BR-354, em Bambuí. O acidente aconteceu na tarde do último domingo. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, houve uma colisão transversal envolvendo um veículo Fiat Uno e um veículo Fiat Siena. Com o impacto, cinco pessoas ficaram feridas e foram socorridas. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.